Meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês aqui e compartilhar mais uma etapazinha aqui, mais uma fase que eu concluí na nossa obra aqui, né? Fiz aqui a tampa da churrasqueira, ela é encaixada ali sob pressão, certo? Fiz o recorte aqui 45 milímetros, né? Fiz uma moldura e parafusei as tábuas aqui, né? Colada, parafusada, o puxadorzinho de madeira, ela encaixa sob pressão aqui, não tem tipo de trava nenhuma, somente a pressão. Embaixo ali daí eu fiz duas portinhas também, que não tinha, né? Coloquei os puxadorzinhos tipo vintage também, né? Ali onde tem a lenha, bota o carvão aí, né? Deixando a minha marca aí. Aqui na lavanderia, fiz também, fiz ontem, as portas do balcão da lavanderia, né? As tranqueirinhas que tem aí, a gente vai organizar depois, que estava embaixo aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui eu fiz uma prateleira, né? Fechei a lateral, fiz tudo com pinos. Tudo madeira que sobrou aí da obra, né? Madeira que não tinha sido usado pra caixaria, tinha sido usado pra fazer o barraquinho, mandei pra inar, né? O fundo, ó, fiz todo em madeira. A lateral aqui também em madeira, a prateleira em madeira. Usei dobradiças com amortecedor. Botei três guardas já pra garantir. Essa primeira porta aqui, ó, amortecedor, fechou. Todas elas eu botei o puxadorzinho tipo vintage. E essa aqui eu fiz com três tábuas. Uma aqui, duas, três, né? Essas outras duas aqui eu fiz com duas tábuas só. Né? Aí aqui não tem prateleira. Pra guardar coisa maior. O tijão de gás, as bambonas d'água. O mob, balde, bacia, tudo aqui. O fundo em madeira, né? O fundo aqui passa direto até lá no outro lado, ele é inteiro. Né? Rodapézinho em eucalipto. E o resto tudo em pinos. Queimado, como foi feito as portas ali, né? Ó, dobradiçinha com... Com amortecedor. Queimado também pra manter o estilo vintage, né? Estilo rústico, tipo celeiro americano, como eu fiz nas portas, né? Também fiz aqui... No banheiro. Eu fiz uns nichozinhos aqui, né? Que não tinha, né? Fiz aquele nicho lá. Fiz esse nicho duplo aqui. Pra colocar... Pra guardar aqui em papel higiênico. Deixar uma toalhinha reserva pras visitas aí, né? Coloquei esse outro nicho ali. Aqui a gente ainda vai colocar uma... Um espelho. Temos procurando uma moldura tipo antiga aí, tipo vintage também, né? Ó. O nicho, né? Fiz tudo hoje aí também. Queimadinhos. Todos eles... Estilo celeiro americano, né? Esse ali também. A papeleira, não sei se vocês lembram, foi eu que fiz. De nox. Esse toalheiro aqui também foi eu que fiz. Esse aqui. Agora só falta pintar toda a parte de madeira que eu fiz até agora. As portas, o armário, da lavanderia, esses nichos aqui. E... Essas bocas da churrasqueira aqui vão ser todas pintadas com setol. A gente vai usar setol aqui. O meu amigo que vai pintar pra mim, me indicou isso aí, né? Ficou um visual bem legal. Né? Estilo retrô, estilo vintage, né? As portas, churrasqueira. Cabeça de javalo ali lá. Cabeça de carneiro. Vamos enfeitar aqui, fazer um ambientezinho legal aqui pra receber os amigos. Abraço a todos. Espero que todos gostem. E compartilhem. Não sou só eletricista não, pessoal. Quando der o ataque de marceneiro aí também. Abraço a todos. Abraço a todos.